Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 26 e a gente chegou ontem aqui em Santiago Mas eu acabei deixando pra descansar um pouco Mas hoje eu vou fazer um tour aqui pra vocês pelo apartamento Porque... barulho né gente? Porque eu achei o apartamento muito maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês Porque eu achei ele muito fofo, então eu vou fazer um tour por aqui E é isso, a gente tá conhecendo um pouco da cidade, já nos perdemos pra caramba Mas é isso aí, eu espero que vocês gostem do dia de hoje, então bora lá Bom, então vamos lá, aqui que eu vou mostrar agora é a cozinha, tá? Eu vou virar a câmera pra vocês conseguirem ver direitinho, tá bom? Então eu vou começar pela cozinha Bom, primeira coisa gente, eu achei isso aqui muito legal, olha isso Isso aqui é tipo um olho mágico, sabe? Isso aqui tudo digital, assim, achei muito legal Aqui parece um cofre gente, essa porta Tá, aí você entra em uma cozinha bem pequenininha, bem compacta Olha que legal Aí tem microondas, tem água, tem uns quadrinhos Achei tudo bem aconchegante, um banquinho Ali é uma geladeira e um freezer, né? Fogão, quer dizer, fogão e forno E é bem pequenininho, ó Aí ali já é a sala, bem pequenininha, tem uns quadrinhos aqui Ali tem uma varandona, né? Aí aqui tem um sofá Uma televisão Nada muito, não tem muita coisa, mas é tudo bem aconchegante, sabe? Bem fofinho Aí aqui tem uma varanda Aí quando a gente vem pra cá, ó É tudo bem compacto Aí aqui já tem o quarto Aí você entra aqui, ó Tem uma cama com uns quadrinhos Humor Aí aqui tem uns guarda-roupas Onde você pode colocar a roupa de vocês E vindo mais pra cá Tem uma piazinha E olha que legal Aqui é o chuveiro Como aqui fica chuveiro? Não dá pra ver porque não tem luz ali, tá gente? E aqui é o banheiro mesmo, tá? Então é tudo bem compacto Vou acender a luz aqui Então é tudo bem pequenininho, bem compacto Mas é muito fofinho, não é? Então eu decidi mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários Se vocês gostaram desse apartamento Porque eu achei muito fofo Bóds, casamentos Conciertos Almachos a nível institucional Divorcios O que querem Aqui é o importante que tomen vino O viño faz bem Há bem para o coração É um bom antioxidante Hoje em dia os médicos Recomendem beber uma ou duas tazas de viño É o que a mim me receitou o cardiólogo, eu não fui a ver e me disse, Germán, Germán, todos os dias, bebe uma ou duas tazas de vinho. Bom dia meus amores, estamos hoje aqui vindo conhecer um vinhedo Undorraga, o nome? Undorraga? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, vou mostrar uma palhinha do que ele for falando e explicando, tá bom? Beber vinho em uma taza, taza para nós é a xícara de vocês, nós tomamos café em taza, bebemos vinho em copa. Vocês aqui dizem, uh, posso tirar uma foto? Para nós tirar é isto. Como vou tirar uma foto? Nós sacamos foto. Você fala e dizem, uh, um cacho de uva. Cacho para nós são os chifres. Para que tenham uma ideia, aqui temos vinhedos de 3 anos, de 7, de 10, de 20, de 40 anos. Para nós, enquanto mais antigo seja um vinhedo, muito melhor. Por que? Porque ao ser mais antigo, dá menos quantidade de uva, mas sim melhor qualidade. Normalmente, os vinhedos de 3 a 15 anos é a uva que usamos para vinho varietal, vinho jovem, vinho reservado. Vinhedos de 15 a 40 anos, para todos os nossos vinhos reservados. Normalmente, em casa, utilizamos o sistema de parrón, parrera, como forma de techo. Acá, são todos assim, em linha. Sistema de condução via espalda, espalda simples, condução bilateral. Me explico, esta planta, este vinhedo, vai começar a crescer, mas depois vamos guiar assim. Ou seja, assim. Qual é a ideia? Que quando cresçam os racimos, os cachos de uva, vão caer para cá e para o outro lado. Que vou conseguir? Que na manhã, dá sol neste sentido, e por na tarde, no sentido contrário. Hoje em dia, todos os sistemas de riego são gota a gota. Hoje em dia, enquanto menos quantidade de água tenha o vinhedo, muito melhor. muda. Certo. Tanto, cuidado. Que seca para sinal. Peçado. Cuidado. Eu vou usar uma barriga de carvalho no primeiro ano de uso, porque ao ser uma barriga nova, está entregando 100% os aromas que aporta a madeira ou o carvalho. O primeiro sentido é a vista. Aqui é muito barato o vinho, gente, só vinho vale, sério. Só os vinhos, tipo, reservas, sabe? As reservas são as melhores. Aqui é muito legal. Geralmente, quando o vinho é reserva, ele é um vinho melhor, né? Um vinho bom, no caso. E aqui só tem esse vinho reserva. É sério, gente, muito bom. A gente experimentou vários aqui, assim, a gente está meio crazy já. Mas, sério, vontade de levar tudo. Deveria ter no Brasil isso. Não tem no Brasil, meninas. Oi, meus amores. Estamos aqui hoje. Hoje é dia de passeio em Valparaíso e Vina Del Mar. Estamos aqui em Valparaíso agora. Viemos conhecer a Fundação Pablo Neruda, que é basicamente a casa dele. E aí se tornou um lugar que tem exposições, lojinhas. Tem umas coisas muito fofas para comprar também, mas a gente não vai comprar nada. Mas é isso. Aí tem uns lugarzinhos para tirar foto aqui, ó, lá embaixo. E tem uma vista muito legal também, que aí eu mostro para vocês depois que eu já fiz um videozinho. Aí eu deixo passando aqui, tá bom? Mas é isso. É bem pequenininho, não pode gravar lá dentro. Então, por isso que eu estou aqui fora. Mas é isso.